exatamente, com mais de 10 metros da casa, a edícula está com mais de 10 metros da casa por isso eu tenho dois beps tenho que levar um pen até o bep da edícula e aterrar os dois beps veja, vamos organizar aqui para eu entender a coisa primeiro, a norma permite que você tenha um bep único para esse caso da edícula e ela apresenta duas condições lembra que eu falei que os 10 metros eu interligo? que a edícula não esteja mais do que 10 metros da outra da casa principal então essa é a primeira condição segunda condição, que a alimentação da edícula venha do quadro da casa principal certo? então, aí eu tenho que fazer um anel em volta das duas e postar um bep único agora, quando você tem uma edícula que é uma ligação e a casa principal